. Fechando a 27ª rodada do Brasileirão, Paraná e Vasco se enfrentam nesta segunda-feira, 1, às 20h, de Brasília, no Durival Brito. As duas equipes vivem situação complicada no campeonato e precisam da vitória. O tricolor é o último colocado com apenas 16 pontos ganhos e o gigante da colina está na 17ª posição, com 29 pontos. A missão do time paranaense na competição não é nada fácil. A equipe venceu apenas 3 partidas até aqui e precisa ganhar praticamente todos os jogos restantes para se livrar do rebaixamento. São 12 rodadas seguidas sem saber o que é conquistar os 3 pontos. Do outro lado, o time carioca ainda busca sua primeira vitória como visitante no Brasileirão e, consequentemente, sair da zona de rebaixamento. Com a vitória do Ceará sobre a Chapecoense, o time cruzmantino entrou no grupo dos 4 últimos. O técnico Alberto Valentim valorizou o período de treinos da equipe e projetou um confronto difícil contra o Paraná. O traço Paraná está em dificuldade na tabela. Precisa, vencer e irá atuar em casa, mas nós temos nossas pretensões dentro do campeonato e vamos entrar fortes para conseguir a vitória, garantiu o técnico. No primeiro turno, as equipes se enfrentaram em São Januário e o gigante da colina venceu por 1 a 0. Produção 27 partidas entre cariocas e paranaense, com 12 vitórias do Vasco, 9 do Tricolor e 6 empates. Leia mais sobre. Leia mais sobre a Chapecoense, com 12 vitórias do Vasco, 10 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 vit